É alto, olha lá atrás, que loucura, só ser alto demais. Fala aí galera, João Selvagem e Ação novamente, estamos aqui em uma área bonita e juntos novamente galera. E hoje caminhamos desde as 6 horas da manhã, agora estamos aqui em uma área bonita, na cachoeira e tem uma história sombria por aí. É uma história, é uma história, uma cachoeira aqui, nós estamos chegando, estamos aproximando dela, tem uma coisa, uma história real. Isso não é real não, isso é mentira galera. É uma história que aconteceu há muitos, muitos anos atrás, nesse local, que eu vou contar para vocês. Então não é mentira, não é lenda? Não é lenda não. É verdade? É uma história verdade. Dizendo ele que é né, vamos ouvir essa história, vamos, temos. E o que que esse cara vai contar para a gente? Agora vamos ouvir. Que árvore é essa aí? É uma figueira, é uma figueira muito linda, olha só, tem tipo um triângulo, coisa linda. É o maior tipo da região, que é onde os animais, os pássaros gostam muito do fruto dela. Cara, interessante que ela saiu lá embaixo, veio o galho, emendou novamente aqui. Nossa, isso aqui é uma raiz. Ah, é uma raiz isso aí? É uma raiz, é uma raiz que ó, nasceu ali e ligou ali embaixo, olha só. Ah tá, entendi. É uma bela árvore isso aqui. Muito show né? Show mesmo. Rapaz, que lugar maravilhoso né? Isso aqui é uma trepadeira conhecida como na região aqui, como cipó timbó. Cipó timbó. Timbó. Eu não sei por que não, mas é cipó timbó. E outra coisa, isso aqui é útil para fazer peneira, fazer balai, cesto e ele é muito resistente. O pessoal usava isso aqui para, assim ó, assim, para como utilizar no dia a dia e para ter, ser útil para eles na roça aqui na lavoura. É uma excelente corda. É uma excelente corda. Isso aqui aguenta muito peso, ó. Você pode segurar, segura até uma 50, 60 quilos uma trepadeira. Isso aí no caso é a raiz, ele nasce lá em cima e essa raiz forma tipo uma trepadeira. E é útil demais para as pessoas aqui do interior. Muito show. Ô, Beto. Oi. Cara, nós estamos andando paca. E cadê essa cachoeira? Tá quase chegando. Tá quase chegando? Só que o cara tá, assim, tá me dando sentido com medo, cara. Ah, é? É, tá ficando escuro. Tá ficando ruim de andar. Sei não, hein? Eu acho que eu vou desistir. Cara, vem cá, mas isso é sério mesmo, cara? É sério que o negócio... É sério, o negócio é sério. É sombrio o negócio? O negócio é estranho. Fala sério. É, é estranho. É... Eu tô... Sei não, acho que eu vou voltar. Mas, galera, isso é uma história que os antigos que moravam nessa região aqui, É... Nos contou, entendeu? Em relação a essa cachoeira, né, Beto? Algo que aconteceu. Então, a gente... É... Como nós estamos passando nessa região aqui, Nós demos uma parada aqui pra gente mostrar essa cachoeira. E Betinho, que conhece a história, vai estar contando a história pra gente... Pra vocês, né, é... Ficar por dentro do que aconteceu nessa cachoeira. Só pra ter uma ideia, Teve um senhor que morou aqui, ele morreu com 104 anos. Nessa região aqui? Nessa região aqui. Ele conheceu os escravos que trabalharam aqui. Ele tava com 4 anos nessa época. Caraca! E ele conhecia tudo aqui nessa área, nessa região. Tá? Inclusive, ele falou que um dia, ele chegou a almoçar até no meio dos escravos. Tá? Aqui embaixo, aqui perto, mais claro, abaixo um pouco aqui, Tem um... Uma fazenda histórica. Aonde tem... A muralha é toda construída de pedras. Pelos escravos? Pelos escravos. Tem que ter um tronco, né? Tem que ter um tronco, tem tudo ali. Um tronco feito de pedra. Tronco é o que os senhores e os escravos faziam, né? Um local de madeira ou de pedra, Pra poder acorrentar e açoitar os escravos, né? Isso aí. Então, esse lugar aqui é um lugar que tem uma história bem antiga, tá? E essa aí, daqui a pouco a gente vai estar sabendo. Deixar ressaltar aqui, que essa cachoeira, Ela tem diminuído muito o fluxo da água, entendeu? Isso aqui era muita água que descia aqui. Muita água, muita água. Porque o fluxo de água aqui era enorme. Pois é, mas devido ao aquecimento, Devido ao desmatamento irregular, ao clandestino, Isso tem... Causado... Impacto terrível na natureza e na... Principalmente nas nossas águas. Nas centros das águas, né? Então... A cada dia que passa, está diminuindo. É triste. Ainda mais nessa época do ano também, Que já é... A água diminui um pouco por causa da calha e a chuva, né? É. Mas... Uma das coisas que... É... Tem prejudicado... O... A questão dos nascentes... É o desmatamento, né? É. E... Também o aquecimento, né? Causado pelo homem. Não é verdade? Isso aí. Mas... Vamos partir pra cachoeira, né? Vamos tentar. Bom, essa história que ele me contou, Eu conheci o senhor. Quando eu conheci ele, Ele estava com oitenta e quatro anos. Oitenta e quatro anos. Oitenta e quatro anos. E ele já faleceu? Já há muitos anos. Eu tinha... Era bem jovem, eu nem lembro. Era criança. Mas... Gente antiga aqui também, Dessa região, conhece a história. Finalmente, Chegamos na cachoeira. Chegamos na tal cachoeira. É. Exteriores. Pois é. Nós chegamos, Estamos no começo dela. A história eu vou contar Do outro lado. Lá em cima. Lá em cima. Caraca. Deve dar uns cem metros, Mais ou menos, Ou mais. Daqui do começo, Tá no alto. Ok. Vocês vão ver. O negócio é... É estranho. É estranho. Galera, Lembrar aqui do nosso parceiro. A nossa parceira, né? Ah, nós. Pensou em arte, Em expresso, Pensou em gráfica serrana. Muito bem. Na direção do nosso amigo Marcinho, Vitor Filho de Afinho. O atendimento é cem por cento. Show de bola. Tá aqui na descrição desse vídeo, Todas as informações. Valeu, galera. Gráfica serrana. Não esqueça. Olha aí, Beto. Bem-vindo, Isso aqui é a cachoeira. Essa aqui é a cachoeira misteriosa. Dá um clúor, Você vê como é alta. Imagina. Algo descendo lá de cima, E parar aqui embaixo. Cara, é muito alta. O que que acontece? Não sei. Daqui a pouco vai saber. Cachorro? Foi uma cachorra, Uma mula, E duas moças. Que isso? Sério isso? Uma cachorra, Uma mula, E duas moças. Cara, Isso aqui é muito alto, Cara. Não, Tudo aqui, Olha lá, Caindo aqui, Em cima dessas rochas aqui, O que que acontece? Vai amassar tudo, Não vai? Olha só, Coisa linda, Olha ali. Diferente. Lembrando que essa história, Foi um senhor, Que já faleceu, E há muitos anos atrás, Contava essa história, Porém, Se é verdade ou não, Eu não sei, Né Beto? É. A gente não sabe, Só que, A gente não está nos relatando, E contando o que passou para nós, Para mim no caso. Essa história, Eu era criança, E guardei isso, Eu achei interessante, Ele contava muitas histórias, Muitas histórias, Ele é um senhor muito antigo, E aí, Ele nos contava histórias, Demais, Muitas histórias, Que aconteceu nesse local, Nessa região por aqui. É, Então, E essa aí, Foi uma que me marcou, Tá, Aí eu, Guardei comigo. Chegamos no lado da cachoeira, Olha, É alto, Olha lá atrás, Que loucura, Só se é alto demais, E, Agora, Chega aí Betinho, Eu quero ouvir, Fala aí, Quero ouvir essa história direitinho, Fala para mim, O que aconteceu nessa, Cachoeira? Bom, Essa história, Quem me contou, Foi esse senhor, Quando eu conheci ele, Ele estava com oitenta e quatro anos, Oitenta e quatro anos, Oitenta e quatro anos, E ele já faleceu? Já, Muitos anos, Eu tinha, Eu era bem jovem, Eu nem lembro, Eu era criança, Mas, Gente antiga aqui também, Dessa região, Conhece a história, Resumindo, Nesse local aqui, Nesse local aqui, Aconteceu, Aconteceu três vítimas, Nessa cachoeira, Nesse local, Nesse local, Não, Três não, Quatro, Nesse local, Nesse local, Quatro vítimas, Quatro vítimas, Nessa cachoeira, Nesse local, Nesse local, No mesmo instante, No mesmo dia, Foi uma cachorra, Uma mula, E duas moças, Que isso? Sério isso? Uma cachorra, Uma mula, E duas moças, O que aconteceu? As moças, Vieram, Apanhar, Pegar jaca, No caso, Recolher, Jaca, Jaca é uma fruta, Tem um pé logo ali em cima, Depois eu vou mostrar, Então, O que aconteceu? A mula veio, Chegou perto aqui, Aqui mesmo, Foi comer jaca, Que estava caindo no chão, Escorregou, E desceu de ladeira abaixo, Essa ladeira aqui, Desceu por aqui abaixo, Sumiu, Uma das moças, Ficaram apavoradas, Foi ver, E, Desceu também, A segunda, Foi socorrer, Foi socorrer, Também desceu junto, A cachorra foi, Peguei elas também, Escorregou, Foi tudo por aqui abaixo, Morreram todas, Todas quatro, Todas quatro, Então, Quer dizer que a mula, As mulheres, As moças, Estavam tirando jaca, Tirando jaca, A mula, Foi comer a jaca, Que caiu aqui na cachoeira, Escorregou, E desceu, Desceu, Não conseguiu parar, Desceu, Foi embora, Aí uma das moças, Foi, Foi ver o que estava acontecendo, Foi ver que a mãe da mula, Tinha parado, Não sei, Tentar, Que curiosidade, Escorregou, Caiu, Caiu, Desceu, A outra moça, Veio tentar socorrer, A outra moça, Caiu, Caiu também, Foi embora, A cachorra, Veio acompanhando as moças, E também caiu, Caiu, Que que é isso, Inclusive, Tudo feminino, Tudo feminino, Viu, Cadera, Isso, Isso é porque tem, Aconteceu, Isso aí, Que eu, Acho que uns, Noventa, Há cem anos atrás, Está vendo só, Cachoeira, É lugar perigoso, Perigoso, Daqui onde nós, Daqui onde nós estamos, Lá embaixo, Deve ter uns, 150 metros, Mais ou menos, É, Mais ou menos, 150 metros, Ela vai um pouco lançante, Igual, Vai um pouco lançante, Aí chega lá, Ela cai, Verdical mesmo, Depois que vocês olham, Lá embaixo, No começo do vídeo, Você vai ver, Que nós, Fizemos lá embaixo, Na parte de baixo dela, Agora nós estamos, Na parte de cima, É pedra pura, É pedra pura, Escorregadio, Vai embora, É tipo um tobogã, Então galera, Essa é a história, Dessa cachoeira, Dessa cachoeira, Há uns, Há uns, Há uns 90, Há uns 90, Há uns 100 anos atrás, Há uns 90, Há uns 100 anos atrás, Há uns 100 anos atrás, Eu não sei a data, Mas é pelo menos, Mas é pelo esse período, Uma cachorra, Uma mula, E duas moças, E duas moças, Perderam a vida, Perderam a vida, Nessa cachoeira, Mas, É forte, Já sentou, Muito forte, Caraca, Três mortes, Num dia só, Não, Quatro mortes, Quatro mortes, Num dia, Na mesma hora, Foi complicado, Dá-se ideia, Para a família, E o problema, Toda a família, Esperando, Elas retornar, E chegaram aqui, E não encontraram, Até descobrir, Que estava lá embaixo, Foi bem complicado, Né? Muito bem, Aí Beto, Essa, É a fruta, Essa é a fruta, Que foi um dos causadores, Da, Do acidente, Tá? Aí ó, Ao lado, Da jaqueira, Tá a cachoeira, Tá vendo? Nós estávamos, Nesse ponto aqui ó, Bom galera, Nós estamos chegando aqui, No final desse vídeo, A gente estava brincando, Sorrindo, Mas a história é triste, Né? É, É uma história muito triste, Então, Deixar bem claro, Que, Eu não sei, Se é verdadeira, Ou não, Essa história, Né Beto? É, Então galera, Essa é a história, Dessa cachoeira, Tenha cuidado, Tá? Cachoeira, É lugar perigoso, É lugar bom, Agradável, Para a gente tomar banho, Passear, Curtir a família, Porém, É perigoso, Muito perigoso, Espero que vocês tenham gostado, Se inscreva no canal, Acione o sininho da notificação, Deixe o seu like, Que nos ajuda muito, Dá uma força para o canal, Ajuda de nós, E outra coisa, Me segue lá no Instagram, Irmão Sovagem, Valeu galera, Tamo junto, Tchau,